O último é a atualização 30 de março, 2019, foto 1 de 22 o verdadeiro nome da Anitta é Larissa de Macedo Machado, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 2 de 22 filha de Miriam e Mauro, além de ter um irmão, Renan, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 3 de 22. A cantora beijou pela primeira vez aos 10 anos, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 4 de 22 ela começou a cantar na igreja aos 7 anos e se apresentava em todas as missas de domingo, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 5 de 22 foi pela Furacão 2000, no ano de 2011, que saiu a primeira música dela, eu vou ficar, foto, divulgação, foto 6 de 22 o nome artístico foi inspirado Na série, presença de Anitta, da Globo, exibida em agosto de 2001 Na época ela tinha só 8 anos, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 7 de 22 o primeiro clipe dela foi da música, meiga e abusada, lançado em 2012, gravado em Las Vegas e no Rio de Janeiro, foto, divulgação, foto 8 de 22 em 2013, saiu o primeiro álbum de estúdio dela, já pela gravadora Warner, e chamado, Anitta, foto, divulgação, foto 9 de 22. Fez a primeira artista brasileira a transmitir um clipe ao vivo, indecente, foto, divulgação, foto 10 de 22 na música, Anitta já fez parcerias com Maluma, de 25 anos, J Balvin, de 33, Alesso, de 27, Puber, de 40, entre outros, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 11 de 22 foi a primeira brasileira a ser indicada a um prêmio internacional no EartRadio Music Awards, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 12 de 22 a cantora tem um bloco de carnaval, chamado Bloco das Poderosas, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 13 de 22 o tema de sua festa de 26 anos foi, no fundo do mar, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 14 de 22 a cantora mora na Barra da Tijuca, Bairro Nobre do Rio de Janeiro, em uma mansão de três andares, em um condomínio, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 15 de 22 anitta já foi casada por menos de um ano com Tiago Magalhães, foto, divulgação, foto 16 de 22 a artista tem um desenho baseado em sua vida, o clube da anitinha, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 17 de 22 Além de um documentário biográfico produzido pela Netflix, vai anitta, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 18 de 22 a cantora já fez participação especial em alguns filmes, Copa de Elite, Didi e o Segredo dos Anjos, Breaking Through e, Meus 15 Anos, o filme, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 19 de 22 anitta tem medo de escuro e de montanha russa, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 19 de 22 anitta tem medo de escuro e de montanha russa, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto Foto 20 de 22 ela odeia lavar louça e comer quiabo, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 21 de 22 as coisas que anitta mais ama são comer, dormir, dirigir, cozinhar, lavar o banheiro e ver filmes de guerra, foto, instagram barra arroba anitta parêntese que fecha foto 22 de 22 a artista participou da abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro junto com Caetano Veloso, de 76 anos, e Gilberto Gil, de 76, foto, divulgação, Neste sábado 30, uma das artistas mais amadas no Brasil completa 26 anos Para comemorar, listamos curiosidades sobre anitta Poderosa, relembre 20 looks de anitta usados em seus clipes Todo mundo sabe que a cantora é linda, talentosa, cheia de personalidade, estilosa As curiosidades sobre anitta vão mostrar outro lado de sua vida Além de uma artista amada pelos seus fãs brasileiros, ela está conquistando, cada vez mais, o coração do público internacional Com parcerias estreladas, músicas em espanhol e inglês são lançadas e fazem muito sucesso Quem vê tantas vitórias, pode não imaginar onde a dona de hits, como paradinha, e, show das poderosas, começou A origem de seu nome artístico, vida familiar, entre outros detalhes, confira 20 curiosidades sobre anitta na galeria acima, não deixe de Partir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS Próxima nota, confira 15 looks com saia para usar no frio ou calor